Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer a segunda parte daquele vídeo de como fotografar a lua Dessa vez eu vou mostrar para vocês a pós-produção, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como utilizar o Lightroom e depois o Photoshop Vocês podem usar só o Photoshop se quiserem Mas eu gosto de usar o Lightroom, tá? E após o Lightroom eu ainda entro no Photoshop para fazer outras modificações Agora eu vou mostrar então os segredos da pós-produção da foto da lua Tá legal? Vem comigo então Então vamos lá A ideia aqui, como eu tinha prometido no meu vídeo anterior É mostrar como é que você vai fazer a pós-produção da fotografia da lua, né? Então no caso hoje eu fotografiei a lua 100% Lua cheia Eu fiquei esperando ela até 2h50 da manhã Quase 3 horas que ela apareceu Então aqui eu já estou aberto aqui com os arquivos que eu consegui Todos eles eu fotografo sempre no modo RAW, né? Então saindo esse arquivo tipo CR2 E nós vamos fazer o seguinte Nós vamos clicar aqui Eu vou colar aqui apertando o Shift No caso eu uso Mac, tá? O iMac, não uso Windows E eu vou selecionar aqui com o botão direito do mouse E vou colocar em abrir com E vou abrir com o Adobe Lightroom Classic primeiro Ok? O que que vai acontecer? Ele vai vir aqui e vai dizer que já está aberto Porque eu já fiz a pós Certo? Ele já vai me considerar isso aqui como já Nenhuma foto selecionada Porque já foi colocado, certo? Então O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas fotos que já estão aqui Tá? Eu vou abrir novamente Lightroom Vou pegar aqui É marcar tudo Vamos ver aqui É cancelar Aqui eu tenho as fotos que eu fiz Essa aqui é a foto Que é a produção final Como ela ficou Certo? Esse é o resultado final Então eu vou pegar um exemplo pra vocês É de uma foto Como eu fiz, né? Como foi feita a produção Uma foto que está mais bem focada É dessa aqui Essa aqui eu acho que está com foco legal Então a primeira coisa que eu faço No Lightroom Classic Vocês notam que aqui tem biblioteca e revelação, né? Vocês vão usar a revelação Quando vocês importam as fotos pra cá Eles vêm pra biblioteca, tá bom? Aí depois vocês vêm Clicam em revelação E vocês escolhem a melhor Que vocês quiserem aqui Nessa coluna daqui, ó Onde eu estou Vocês vão vir aqui Primeiro pra essa parte de textura Aqui E vão aumentar a textura da foto Dependendo do teu ISO Isso aqui pode aumentar o ruído, tá? Mas isso não vai ser problema não Que depois a gente tira esse ruído Agora vamos fazer um corte aqui Pra gente visualizar melhor Tá? Esse corte Além de deixar a luz um pouco maior na foto Pra ela ficar mais bem visualizada Pra as pessoas, né? A gente também vai ter um melhor controle Do trabalho que a gente vai fazer aqui De melhoria E pós-produção da foto Enquanto eu faço isso Eu vou dizendo que eu sei que Muita gente defende a foto ao natural Ela ficaria assim como está aqui, ó Mas eu prefiro Dar uma real salda nela Então vamos aos brancos aqui Vamos aumentar os brancos E ver o que acontece Olha como ela ficou maravilhosa Certo? Já os pretos Tem que ser ao contrário Olha, os pretos A gente tem que puxar ao contrário aqui Certo? O que mais que pode ser aqui? Claridade Olha a claridade que faz Tá vendo? Olha como ela vai ficando Olha aqui, ó Isso aqui é o ruído que eu falo Tá vendo? Essa pintura Então a gente volta O ruído não pode ficar A gente não pode deixar o ruído da foto Então aqui já está Só está um pouquinho melhor Já tem um pouquinho de ruído A gente tira mais um pouco Certo? Assim está bom Esse desembaçar Vamos ver até onde a gente pode levar Olha aqui Eu acho que assim já está bom, né? Gostaram? Então a gente agora vem aqui Arquivo E exportar Quando vocês exportarem Vai aparecer esse menu Aí vocês vão colocar Para qual pasta Que vocês querem Para a pasta No caso aqui Já está colocado Pasta imagem Eu vou colocar Na subpasta Astrofotografia Certo? E vou chamar aqui Texto personalizado De lua 100% Full E vou exportar Só que eu já fiz isso Certo? Então eu vou cancelar aqui E vou fechar o Lightroom Que a primeira parte já foi feita Então o que nós vamos fazer Agora É ir para Exatamente O Photoshop A parte que eu uso O Photoshop Aqui está Astrofotografia E aqui está A lua 100% Full Tá? Já está como JPEG Eu vou abri-la Com O Photoshop CC 2019 Que é o que eu uso Ele está abrindo Ele vai apresentar Essa tela aqui É só dar um OK Não tem problema nenhum E aqui nós temos A nossa lua Ela ficou um pouco grande aqui Pronto Aqui ela está normal Vocês podem ver Quando ela aumentou Ela apareceu um pouquinho De ruído aqui Mas isso é irrelevante Isso no caso É relevante sim Mas vocês veem Que ela já está toda pronta O que eu fiz aqui Eu vim aqui em imagem E coloquei aqui Tom automático Em primeiro lugar Em segundo lugar Eu cheguei aqui em imagem E vim aqui em ajustes Níveis Nesses níveis Vocês vão controlar Aqui os níveis De entrada e saída E vocês vão vendo Como ela vai alterando Olha Olha só Como ela pode ficar Tá vendo Aí fica a gosto de vocês Eu preferi deixar Ela Vou cancelar aqui Que já está pronta Do jeito que ela ficou E foi esse aqui Daqui nós só vemos Em arquivo Salvar como Já vai estar lá No lugar certinho Na astrofotografia Você vai botar salvar Ele vai pedir Para você confirmar Que Que você vai Substituir a imagem Que já está lá E fim de papo Está feita A sua pós-produção E aqui nós temos A lua 100% full Aqui está ela Tá É a foto que eu publiquei Para vocês hoje Então era esse O vídeo que eu queria Trazer para vocês Que é a continuação Daquele outro Agradeço muito A você que assistiu Um abraço Até a próxima E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau